O Chilete O Chilete A menina se chama Zeratote A menina Aleluia ou Lata Lata Hey, Batua! Eu vou te chamar mais consegui assim eu arrumar porque eu não tô com a lei Amém O que você gostou dela? A gente vai estudar isso mesmo. Se gobera a gente vai estudar, mas o que é a gente vai estudar? Quando está a gente vai estudar, você tem que viver. Quando está aqui, eu vou te fazer isso. Quando está na casa, eu vou te ajudar você, você vai estudar. A gente vai estudar isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Música 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 Que saia kamuse, que saia ilobona Pana bava sebeche, edia peta Ere que saia mozawe, que saia Que saia kamuse, que saia ilobona Pana bava sebeche, edia peta Ere mona lele soto, mona lele soto Otibia uatua, utua kame soho, jarama rapo Ere mona lele soto, mona lele soto Otibia uatua, utua kame soho, jarama rapo Ere mona lele soto, mona lele soto Otibia uatua, utua kame soho, jarama rapo Ere mona lele soto, mona lele soto arrancai marido arrancai marido drie anos anos tendamment Hoje deba-se dar uma honra de a-cire. Eu digo sobre o periódico, mas dentro desse filho, のは n'áholde de homens, ele é do o o que a-cire. Eu digo para que a-cire. Eu digo para que a-cire. Eu recordo que a-cire. Legenda por Sônia Ruberti 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 Aisala ulimudimu, utatula ulimudimu Wabwana wanesu, wabwana nchate, wabwana mme Usantano unale matata wanesu Fiba hurimudimu, ushevide Fiba hurimudimu, matua hai haa kwalea huka upona butibon Ba matata ulingkaharu huona Hidi zaveta hai hadia kwalea huka utwa mirra pelo ya hau Wena wanesu, urivela, pahama moutenu Sekalasa tsepo, hela tawayu hulu tsepo wanesu Sekalawala tsehela di tsepo Giatuwa batem gongme, batem gongjate Batem gongjate, batem gongjate malapeng Batem gongme, baritenghavosho kumalapenghawana Bawgongjate wabwashapame salamatati Hwa hulu monezo Gulaura cooler Gulaura cooler Kulaura cooler Pahama monezo Sekalasa tsepo wanesu Muttimo, u gen, mu bū de mual penso Matata hiuh Mamurtimo, u singsi Matata hiuh Vobana wanesu O XANTALO NA VAJARRO CHINA QUIERA PAGACA Música 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 Música